Jays, a perseguição. Agente federal, parado! Uma equipe de policiais liderada por Annie Frost. Uma mulher corona. O meu salto quebrou na sua cara. Eles têm a missão de caçar os fugitivos mais procurados e perigosos dos Estados Unidos. Cuidado! Série inédita. Jays, a perseguição. Estreia daqui a pouco no SBT. Jays, a perseguição.